Olá a todos sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal meu nome é Laender e nós vamos falar sobre Microsoft Excel é isso aí na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como criar um gráfico de evolução de posição por participante em uma determinada competição então já deixa o seu like aí se inscreva no canal ative o sininho para não perder nenhum vídeo nosso aí a gente tem publicado aqui toda semana três vídeos de Excel e Power BI vamos lá então eu vou aqui com o meu gráfico eu tenho aqui o nosso gráfico aqui eu posso selecionar o participante vocês podem ver que está selecionado a Chiquinha e ele me mostra a evolução da Chiquinha em uma determinada competição que no nosso caso é uma competição fictícia aqui lá na Vila do Chaves ok então vou selecionar aqui a dona Florinda e ele vai me mostrar aqui a evolução da dona Florinda do Kiko e cada participante que a gente marcar ele vai mostrando a posição se eu clicar em mostrar todos ele me mostra todos os participantes aqui é esse nosso gráfico que a gente vai montar então vamos colocar mão na massa eu vou selecionar aqui um uma planilha onde nós temos a pontuação ok fictícia dessa nossa competição então eu tenho etapa a etapa aqui vocês vão ver que nessa aula eu vou mostrar para vocês diversas dicas aí para vocês aplicarem no Microsoft Excel legal então a primeira coisa que a gente vai fazer é um cálculo aqui onde eu preciso somar a pontuação cumulativa tá de cada participante ao longo das etapas então aqui na etapa A nessa essa célula eu quero mostrar a posição a soma da pontuação do Chaves tá na etapa A na etapa B eu quero a soma das duas etapas na C é a soma das três etapas de forma com que ele vai acumulando a pontuação e a gente consiga saber em qual posição ele ficou na nossa competição então para a gente começar a montar aqui nós vamos digitar aqui a função soma ok e vamos selecionar a célula aqui onde está a pontuação do Chaves e vamos colocar dois pontos e vamos fechar parênteses quando a gente coloca dois pontos vocês vão ver que a gente vai repetir o C5 porque isso isso aqui chama-se referência e essa nossa referência referência inicial com a referência final é de onde que ele vai somar até aonde ele vai somar e por que que eu preciso fazer dessa forma que como eu quero acumular nós vamos fazer com que essa nossa primeira célula que a referência inicial ela se torne uma âncora ela vai ser fixa e quando a gente for copiando essas células aqui para a direita ok ela vai permanecer fixa aqui no C5 porém a final né ela vai se expandir para as outras demais células então quando a gente arrastar para a célula ao lado esse C5 vai permanecer aqui e esse C5 vai mover-se até o D5 fazendo com que a minha soma seja das duas células até a última etapa que vai ser a etapa F como é que a gente faz então para fixar uma referência dentro do Microsoft Excel para a gente fixar uma referência a gente utiliza a tecla F4 a gente pressiona F4 e vocês vão ver que aparece um cifrão aqui mas vocês precisam entender que existem vários tipos de referência existe as referências mistas as referências absolutas existe a referência relativa quando uma célula não possui referência a gente chama de referência relativa que ela se movimenta ao copiar uma fórmula por isso que essa nossa célula à direita ela vai ser móvel ela vai ser uma referência relativa fazendo com que quando eu copie a minha fórmula para direita esse segundo C5 ela se movimente mas eu não quero que esse primeiro C5 se movimente eu não quero que a coluna saia aqui da coluna C permaneça aqui em C porém a minha linha coluna 5 eu quero que ela se movimente porque quando eu copiar para baixo essa forma ela tem que se movimentar fazendo que o C5 vire C6, C7, C8 ela só não pode sair da coluna C para isso a gente vai pressionando F4 e vocês vão ver que ele vai mudando tá vai mudando aí o cifrão olha primeiro ficou um cifrão antes do C e antes do 5 agora ficou somente antes do 5 depois ele fica somente antes do C quando ele fica somente antes do C significa que eu estou travando somente a coluna então ele não vai se movimentar quando ele fica antes dos dois assim você vai significa que ele você está travando a célula toda ele não vai movimentar nem a linha nem a coluna quando fica somente antes do número eu estou travando o número somente da linha ok e quando eu deixo somente aqui como estava que é o que eu desejo travar somente a coluna ele não vai movimentar então dessa forma a minha primeira célula C5 vai ficar fixa na coluna e o 5 vai modificar vai movimentar e na minha segunda ela vai movimentar tanto a linha quanto a coluna vou dar um vou dar um CTRL C aqui olha eu vou selecionar todo o meu intervalo CTRL V e vocês já vão ver aí o resultado que a gente deseja ok o que que aconteceu quando você clicar aqui por exemplo em 61 nessa célula que a gente está que é a E17 e pressionar F2 você vai editar a forma perceba que ele somou para a gente olha ele desceu a minha célula inicial uma linha ok porque eu estava aqui e ele desceu uma linha então aqui o C5 não estava fixo no 5 ele desceu para o 6 tanto da primeira quanto da segunda porém essa minha célula aqui o segundo C essa minha coluna C ela estava fixa então ela permaneceu mas o segundo C ele se estendeu até a coluna E aqui fazendo com que a somatória seja desses três valores então se a gente vir no último aqui você vê que ele vai somar toda a minha última linha legal esses triângulos aqui é apenas um alerta do Excel falando que vocês estão omitindo algumas células porque ele pode entender que você esteja querendo somar toda a linha ou todos os valores acima então isso aqui é apenas um alerta a gente pode ignorar selecionando aqui clicando aqui no nosso ícone e ignorar erro ele vai ter aqui para então a gente já tem a nossa somatória acumulado que a gente vai fazer então é fazer a nossa classificação então baseado nessa nossa coluna a gente precisa identificar qual posição que cada um dos participantes está aqui no nosso exemplo então por exemplo eu tenho que verificar o número 38 dentro dessa minha lista de pontuações qual posição que ele se encontra então nós vamos clicar aqui vamos digitar a função chamada ordem é que que verifique justamente isso se você olhar aqui ó retorna a posição de um número em uma lista de números é isso que eu quero eu quero verificar o número 38 que é o nosso primeiro parâmetro ponto e vírgula qual a posição dele na nossa lista de pontuação aqui que vai de C16 a C22 ok e aqui a gente vai tornar prestar atenção um pouquinho mais na nossa referência ok então quando eu copiar essa minha fórmula para as demais células como eu quero que ela se comporte eu quero que esse C16 ele vai modificando aqui de posição ele vai movendo-se aqui de forma com que a gente vai verificando cada uma dessas pontuações porém esse meu segundo intervalo ele vai ter que se comportar de uma forma bem particular qual que é a forma eu quero que quando eu arrastar para baixo essa minha fórmula para as demais células abaixo que são os participantes esta minha célula, esse meu intervalo de seleção não pode se modificar ele tem que permanecer aqui na pontuação da etapa A porém quando eu copiar para a direita eu quero que ela movimente-se para a direita fazendo com que a minha célula compare com as pontuações da etapa B então como é que eu faço isso? da mesma forma que a gente fez o exemplo anterior porém eu só preciso travar aqui os meus números que são as minhas linhas então eu vou pressionar F4 aqui até ficar um cifrão antes do 16, seleciono aqui, pressiono F4 até ficar um cifrão antes do 22 dessa forma quando eu copiar aqui nós vamos ver a posição de cada um dos participantes dentro das suas respectivas colunas então por exemplo, aqui ele está falando para mim que o Chaves que tem posição 38 em todas essas pontuações aqui foi o participante que ficou com a quinta melhor posição então a gente pode ver que tem quatro posições maiores, o 50, o 41, o 39 e o 40 para depois só ter o 38, está vendo? a Chiquinha que teve a pior posição, teve a posição de número 7 olha ainda, se eu quisesse o inverso, quem teve menos pontos ficar em primeiro então a gente teria que colocar aqui dentro da nossa fórmula é Q, ponto e vírgula, a gente tem também um outro parâmetro que é o parâmetro de ordem, se eu quero crescente ou decrescente, a gente poderia colocar o crescente mas no nosso caso aqui, a gente vai deixar o decrescente, a gente pode modificar aqui ou como ele é opcional, ele já entende o decrescente como padrão e ele vai ficar aqui do jeito que a gente fez então já temos aqui a nossa primeira parte a segunda parte então é inserir o nosso gráfico para isso nós vamos selecionar aqui, vamos clicar aqui no menu inserir e vamos clicar aqui em gráfico de linha com marcadores, que é esse nosso gráfico aqui eu vou adicionar uma nova planilha aqui, vou recortar esse gráfico e vou colocar aqui em uma nova planilha para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais visual então eu tenho aqui os nossos gráficos, a gente precisa perceber então alguns pontos aqui primeiro ponto é que cada linha representa uma etapa, olha, etapa A, etapa B quando na realidade cada linha precisa representar um participante como é que a gente modifica isso então lá, Ender? é muito simples, basta você selecionar o seu gráfico, ok? clicar aqui na guia design e aqui a gente tem aqui, olha, uma opção alternar linha coluna o que essa opção faz? ela modifica a forma com que o seu gráfico foi montado ele faz com que o seu eixo aqui vire a legenda e a sua legenda vire um eixo olha, eu vou clicar aqui alternar linha coluna, você vai ver que agora modificou aqui para a gente olha, a minha legenda virou um eixo, ok? e o meu eixo virou a legenda, ok? segundo fator que a gente precisa verificar nesse nosso gráfico a posição está invertida o primeiro lugar está embaixo, quando deveria estar em cima e o sétimo lugar está em cima, quando deveria estar embaixo como é que a gente inverte a ordem de um eixo? a gente clica com o botão direito em um eixo formatar eixo e aqui a gente consegue encontrar a opção a opção valores em ordem inversa basta você marcar, ele vai inverter para você aqui, olha, colocando o valor em ordem invertida ok? então o menor em cima e o maior embaixo o que a gente vai fazer agora então? a gente precisa então adicionar aqui, fazer com que esse zero não apareça e nem esse oito, ok? existem várias maneiras de fazer isso normalmente as pessoas modificam o eixo para o mínimo e o máximo clicando com o botão direito formatar eixo, opa, botão direito formatar eixo e aqui ele coloca assim, olha um e sete, ok? por que eu não vou fazer isso neste exemplo? porque os nossos pontos aqui vão conter imagens que são as nossas figuras fazendo isso, quando você colocar a imagem aqui pode ser que ela não apareça legal ela vai ficar aqui tampando o nome, ok? então eu deixo sempre um espaço para isso eu sempre vou deixar o mínimo aqui como zero vou dar um enter e vou deixar o máximo como oito que é um item a mais, ok? deixa um item passando para baixo e um item passando para cima e faço a formatação do meu número para ocultar esse zero e esse oito como que eu faço isso? mais uma dica para vocês então eu vou clicar aqui nessa mesma opção onde a gente está, tá? vou clicar em números, ok? vocês vão ver que a gente tem aqui alguns formatos eu vou clicar aqui em personalizado vocês vão ver que já tem um formato aqui que foi adicionado por causa do exemplo que eu montei para vocês verem esse formato personalizado eu vou apagar aqui, eu vou explicar para vocês como é que ele funciona a gente vai precisar fazer uma formatação com duas condições, tá? é um formato de número onde eu quero ocultar o que foi igual a zero e eu quero ocultar o que foi igual a oito quando a gente quer fazer um formato personalizado aqui dentro a gente coloca entre colchetes a nossa condição então está aqui nós vamos colocar entre colchetes igual zero dessa forma o zero ele está falando tudo que foi igual a zero e a gente coloca o formato que eu quero tem um artigo no meu site lá onde eu falo abertamente sobre todos os tipos de formatação personalizada você pode acompanhar lá mas como eu não quero que exiba nada eu vou colocar abre aspas e fecha aspas para ficar em branco, ok? ponto e vírgula e faço a segunda condição olha, abre o colchete igual a oito fecho o colchete, tá bom? e coloco aqui entre aspas novamente nada em branco para que quando for oito também não apareça nada ponto e vírgula e quando não atender nem a primeira e nem a segunda condição eu quero que ele apareça um número com um único dígito, ok? vou digitar um zero aqui para finalizar dou um adicionar e olha lá, você vai ver o seu resultado aqui ocultando o número zero e ocultando o número oito, tá bom? vou clicar aqui, olha, nessa minha linha vou remover e a gente já tem aqui mais ou menos o que a gente deseja a nossa legenda é que a gente não vai apagar por enquanto e a gente precisa para saber quem é quem aqui no nosso gráfico até colocar a imagem como é que a gente vai colocar a imagem? então antes de colocar a imagem eu vou clicar aqui em exibir vou desmarcar as linhas de grade e vou inserir as imagens aqui para ficar mais fácil então eu vou clicar aqui no menu inserir imagens vou selecionar as imagens aqui as imagens estão junto com o arquivo que está na descrição do vídeo, ok? então você pode baixar aí para praticar tem o arquivo e tem as imagens também vou mandar inserir ele vai inserir aqui, eu vou diminuir um pouquinho para que fique mais ou menos o tamanho que eu vou utilizar então está aqui cada um dos meus participantes, ok? e o que eu preciso fazer? colocar cada cabecinha dessa aqui no ponto respectivo, ok? então por exemplo, essa é a nossa primeira linha a gente está vendo que é a linha que se refere ao seu barriga então eu vou copiar aqui o seu barriga CTRL-C, clico em qualquer ponto do seu barriga CTRL-V e ele já substitui para a gente, ok? a segunda linha aqui, a azul, se refere ao Chaves, ok? então eu vou copiar aqui o chave, CTRL-C, CTRL-V e vou fazer isso para cada um dos participantes vamos lá esse terceiro ponto aqui é do Kiko então eu vou copiar o Kiko aqui, Kiko ok? o quarto, a nossa quarta linha aqui se refere à Chiquinha então nós vamos copiar a Chiquinha a quinta linha aqui, se refere ao seu madruga nós vamos copiar o seu madruga, ok? e vamos agora colocar aqui, no cinza se refere à Dona Florinda fechou a Dona Florinda e para finalizar o azul claro é o Nhonho nós vamos copiar o Nhonho aqui então a gente pode apagar essas nossas imagens aqui que serviu apenas de suporte então eu vou clicar aqui, olha em página inicial localizar selecionar objetos vou fazer uma seleção aqui que englobe tudo dou um delete a gente não precisa mais disso, ok? também não precisamos mais, né? da nossa legenda aqui opa, apaguei o gráfico inteiro quero apagar só a legenda, olha vou clicar é porque eu estou com a opção selecionada aqui vou selecionar ESC vou clicar na legenda delete e agora a gente apagou a legenda, ok? podemos modificar o título aqui olha, vou selecionar aqui modificar para competição vamos lá competição da Vila do Chaves ok? vamos fazer algumas formatações belezinha a gente já tem o nosso gráfico aqui quase finalizado agora falta a gente fazer o nosso segmentador de dados como é que eu vou montar esse segmentador então? então a gente vai voltar aqui na nossa planilha dados nós vamos fazer algumas modificações primeiro que a gente vai fazer é copiar essa nossa célula aqui do lado essas nossas células onde tem o nome dos participantes e colocar aqui eu vou selecionar aqui o nome desses participantes vou arrastar aqui para baixo e vou adicionar mais um participante que é aquela opção mostrar todos quando eu quero que todas as opções sejam mostradas, ok? então vou colocar uma apóstrofa aqui porque eu vou colocar um espaço antes esse espaço é justamente para que esse nome apareça em cima de todos os outros, ok? e vou escrever aqui, mostrar, mostrar todos, ok? vou dar um enter vocês vão ver que a gente já tem aqui as nossas opções tá bom? agora eu vou selecionar isso aqui e vou inserir uma tabela dinâmica vou clicar aqui no menu inserir tabela dinâmica e vou colocar aqui o que eu quero na planilha existente vou colocar aqui na minha célula L4, ok? e vou dar um ok dessa forma ele vai inserir para a gente uma tabela dinâmica aqui e ele vai falar o seguinte eu preciso de alguma opção a gente vai buscar a única coluna que a gente tem nessa tabela dinâmica clicar o nome do participante, nós vamos arrastar e colocar aqui em linhas e a gente já tem aqui, olha, todos os nossos participantes agora nós vamos inserir um segmentador que vai controlar isso aqui para a gente olha, menu, nós vamos clicar aqui no menu analisar inserir segmentação de dados clicado dentro da tabela dinâmica, ok? opa, cliquei no botão errado inserir segmentação de dados vamos marcar participante vamos dar ok e o que esse nosso segmentador vai fazer? olha, se a gente clicar aqui, mostrar todos opa, deixa eu diminuir um pouquinho aumentar um pouquinho, ó ele vai filtrar isso aqui para a gente, ó a nossa célula L5 aqui ela vai conter o número que a gente está clicando olha, clico aqui ele vai mostrando quando eu clico em mostrar todos ele mostra mostrar todos aqui como que a gente vai fazer então? a gente vai fazer com que esse nosso segmentador quando a gente selecionar deixa eu descer aqui deixa eu tirar o zoom para ficar mais fácil então, esses nossos valores não apareçam quando esteja marcado um item só apareça do respectivo então, por exemplo, se eu clicar aqui em dona Florinda somente a linha do dona Florinda pode aparecer os números que são os números que vão representar a dona Florinda, ok? e quando eu clicar em mostrar todos ele mostra para todo mundo então, a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer aqui, ó uma modificação nessa nossa célula nessa nossa fórmula, ok? vou dar um F2 aqui para modificar tá bom? deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor o que eu vou fazer e vamos lá eu vou clicar aqui e fazer o seguinte, ó se este valor aqui for igual presta atenção for igual a este valor aqui onde está selecionada a nossa célula aqui que eu falei que é a célula L5, ok? se for igual ele mostraria isso daqui para a gente porém porém na realidade eu tenho duas condições se for igual ou se tiver escrito mostrar todos então, vou fazer assim, ó ou, tá bom? B27 foi igual a L5 ponto e vírgula ou esta célula daqui tá? foi igual a esta mostrar todos aqui então, vou clicar quando esta foi igual a esta célula aqui que eu estou clicando à direita tá bom? então, quando estas duas células forem iguais eu vou fechar parêntese aqui e a gente vai voltar lá na nossa fórmula para vocês enxergarem olha lá então, se o B27 que é o nome do participante foi igual a L5 ou J5 que é onde eu escrevi mostrar todos aqui eu só coloquei para não precisar digitar mas eu poderia também escrever aqui, olha mostrar todos com espaço assim daria na mesma vou escrever aqui, ó mostrar todos, ok? daria na mesma mas eu vou deixar aqui com a minha célula J5 também que é a mesma coisa legal? então, vou deixar aqui quando for assim quando eu copiar quando isso for verdadeiro esse O aqui for verdadeiro ele mostra isso aqui caso contrário ele não vai mostrar nada vai mostrar um não disp aqui legal? então, vou fechar parêntese aqui fecho parêntese do C preciso utilizar as referências vou travar aqui olha esta minha célula somente na linha ou perdão somente na coluna para quando eu arrastar para a direita a coluna não modificar então, cifrão antes do B esse L5 aqui esta minha célula aqui ela não pode se modificar então, cifrão em todo mundo esse J5 é esta célula aqui e ela não pode se modificar cifrão em todo mundo e esse L5 também não pode se modificar cifrão em todo mundo ok? feito isso só dar um Enter e copiar novamente esta célula para as demais e olha o que acontece por que que está aparecendo todos? porque nós marcamos o mostrar todos eu clico em Chaves olha lá somente o Chaves mostra os demais ND Chiquinha somente a Chiquinha Dona Florinda Kiko Inhonho Seu Barriga e Seu Madruga isso aqui a gente vai recortar e vamos jogar aqui do lado do gráfico olha lá vamos jogar aqui ao lado do gráfico olha que legal mostrar todos Chaves Chiquinha Dona Florinda Kiko Inhonho Seu Barriga e Seu Madruga legal? para finalizar a gente vai formatar aqui olha todas as linhas para ficarem iguais então eu vou clicar no botão direito na primeira linha formatar a série de dados vou clicar no balde de tinta vou vir aqui e colocar na cor cinza quando a gente faz isso perceba que ele já adicionou a cor agora a gente pode repetir essa nossa última ação com mais uma antiga que eu vou apertar para vocês que é a tecla F4 quando você faz alguma formatação ou alguma ação e pressiona F4 ele vai replicando cliquei nessa linha F4 cliquei nessa F4 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 e F4 agora eu posso fazer a última formatação que é a minha composição aqui na verdade meu tipo de traço que é o tracejado ok? coloco ele aqui olha vou colocar esse esse daqui opa não perdão esse daqui que é mais fininho F4 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 e F4 e o nosso gráfico está finalizado olha aí que legal clico aqui no segmentador e ele vai mostrando a posição para a gente legal espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula essa videoaula aqui teve algumas dicas foi composta para apresentar algumas dicas para vocês como composições de células relativas e absolutas composições de replicar a gente poder utilizar o segmentador também para dentro de um gráfico comum que não um gráfico dinâmico e mais algumas dicas que a gente apresentou aí espero que vocês tenham gostado não deixe de curtir o vídeo aí se você gostou inscreva-se no nosso canal clique no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo a gente se encontra nosso próximo vídeo grande abraço e até lá tchau tchau